Mais um capítulo para a triste história da reforma da Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. Além do fato de estar fechada há cerca de um ano e meio o desperdício de material devido ao abandono e, consequentemente, recursos públicos, sem contar o período de inutilização e repetidas promessas de conclusão dos serviços, nesta sexta-feira, vizinhos do espaço público se assustaram ao escutar o barulho de motosserra e constatar que uma das grandes árvores da pracinha, uma florida espatódia que fica próxima ao encontro com o Parque Regadas, estava sendo levada ao chão. Um grupo acessou o portão principal e iniciou o movimento para que o serviço fosse interrompido, com uma das pessoas abraçando a árvore de cerca de 20 metros de altura. Eu acordei com o barulho do corte da árvore. Ontem mesmo, pela manhã, eu e minha filha olhamos a casca da árvore. Segundo ela, o que ela estudou na escola é que quando está com essa casca branca, ela ainda está em florada e está em perfeito estado. Ou seja, nós estamos aqui fazendo protesto para não derrubar essa árvore que Teresópolis tem, a árvore do mundo. Foi a primeira da árvore do mundo no qual o nosso amigo Vidoques sempre lutou, inclusive pela floresta do Jacarandá. Eu sou também da oficina de poesia e criação e quero deixar meu protesto porque se está acontecendo alguma coisa de risco, essa árvore, que fizessem a poda e que colocasse o adubo correto e que os órgãos governamentais estivessem presentes. Por quê? Porque com esse sol forte, ela dá sombra. A Teresópolis já tem várias árvores cortadas. A buganvilha daqui foi cortada. A confusão chamou a atenção de quem passava nas proximidades da Praça Olímpica, como a de Azerakbar, que ao tentar auxiliar as mulheres que protestavam contra o corte da espatódia, acabou se desentendendo com os funcionários da obra. A história terminou na centésima décima delegacia de polícia. Eu estava passando pela calçada da fama e comecei a ouvir alguns gritos vindo lá do Parque Regadas, da avenida. Eu pensei até que era um acidente, estava tendo umas buzinas. E tinham as mulheres gritando. Não avistei e vi que era dentro da obra da Praça Olímpica. E, na verdade, era uma árvore que estava sendo cortada. E uma delas estava abraçada na árvore com um rapaz, um dos funcionários lá, cortando a árvore por cima e a mulher agarrada. Aí eu fui ao chefe, ao mestre de obra, não sei, a nomenclatura, e pedi o documento. Ele falou que não tinha documento, que a defesa civil autorizou. A gente insistiu em pedir o documento. Na verdade, quem estava pedindo eram elas, eu só pedi uma vez. E no momento que foram filmadas as coisas e que começou a alegar e que os ânimos entre os funcionários e as mulheres, porque, na verdade, eu fui ali porque ouviu uma gritaria e fui prestar socorro. O mestre de obras veio e me agrediu. Então, assim, eu fui ali para ver, para fazer a solicitação só de um documento, porque é uma árvore que estava com fruto vivo, e acabei sendo agredido. Aí, para não devolver a agressão, eu fiz o correto. Eu chamei a polícia e estou aqui para prestar o que tiver que fazer. E mesmo após o protesto, mesmo após a confusão, o serviço continuou. E o que realmente chama a atenção é que a espatódia está em plena floração, como se percebe nesses galhos que já estão no chão. Um dos funcionários que tentou argumentar com as pessoas revoltadas com o corte da árvore apresentou a reportagem do jornal O Diário e Diário TV um laudo da Secretaria Municipal de Defesa Civil que justificaria a ação realizada nesta sexta-feira. Segundo o documento, a espatódia apresentava algumas vulnerabilidades, como tronco e ramos longos inclinados e direcionados para uma área interna da praça e sobre a rede de transmissão elétrica, fissuras no tronco e raiz parcialmente exposta, fatores que, sob a ação dos ventos, potencializariam o risco de queda. Também foi alegado que a árvore estava provocando rachaduras no solo. Além disso, tal funcionário mostrou algumas partes do tronco completamente ocas, tanto no topo quanto na parte inferior. Tal documento foi encaminhado para amplas secretarias de meio ambiente e defesa civil. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente esclareceu que, de acordo com a legislação municipal, não necessitam de licença os casos em que estejam caracterizados riscos à integridade física de pessoas ou patrimônio, mediante laudo da defesa civil. A Secretaria também destacou que acontecerá o plantio de mudas de diversas espécies na Praça Olímpica. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente